Música Ele me morri Com aqueles olhos De falar com a minha filha Eu decidi E de quase um doce Foi uma coisa E a pressão E pedi Eu vou Aparecer um brinco E chamar de anjo azul Me avisou Foi desde então Ficou no cu A boca é um lu E o pão Falou no meu cemiro Leitando as vezes uma sozinha e um poema Falou de luz com medo que tem a magia Vem de um inimigo e o meu coração Eu sou a minha casa e o meu escote Se o meu corpo era só dentro daquela noite Eu sabia que o chave no recorte Sabe quais passei com as igrejas Eu não tô no meu adeus com conversa Eu imagino que eu te abenço e amor Por isso mesmo é todo mundo Eu não era esposa Eu sei que agora é só uma louca esposa Eu não vou estar na suas rosas Eu não tô no meu adeus com conversa E eu não vou estar na suasrias O chave no meu adeus com reverse Eu não tô no meu adeus comактер Eu não tô no meu adeus com conversa Eu não tô no meu adeus com conversa E eu não sei o que é tão tudo Eu não tô no meu adeus com meu adeus comether A CIDADE NO BRASIL